Agora aqui com o Paulo Kakinovich, ele é presidente da Gol, é uma das companhias que mais fornece essa liberdade para a Rondônia, mas a gente tem muita vontade de ter ainda mais oportunidades. Paulo, você sabe dizer como estão os planos para a Rondônia, para esse ano, para o ano que vem? Nós estamos constantemente avaliando as possibilidades de expansão da nossa malha. Nesse exato momento nós temos uma limitação em tamanho de frota que nos impede de considerar uma expansão mais acelerada, mas a partir do próximo ano deveríamos ter outras oportunidades de conversar regionalmente e entender o que é possível fazer. Espero que a gente tenha boas notícias. Rondônia, hoje está buscando a internacionalização de fato do nosso aeroporto, que tem o nome de internacional, mas por algum tempo teve alguma dificuldade no alfandegamento, mas está cada vez mais próximo. Você acredita que a partir do momento que nós nos tornarmos oficialmente internacionais nós teremos ainda mais facilidade e acesso com a rua? Sem dúvida isso abre um leque de possibilidades maiores, mas ela continua demandando a necessidade de discutirmos juntos com o governo local eventuais possibilidades de viabilização de voos internacionais. Por ora a gente não tem ainda nada concreto nesse sentido. Carlos, é importante falar para a gente hoje qual é a grande dificuldade para que se tenha novos voos? Tem relação com os impostos? Qual que é a grande dificuldade hoje? A principal delas é exatamente o custo estrutural que nos traz uma carga tributária muito elevada, especialmente sobre a querosene de aviação. Obviamente que também há necessidade de significar o tamanho dos mercados entre as cidades desejadas para que se tenham novos voos. Então é uma análise complexa que envolve muitos agentes, em especial o setor de turismo local, o governo e a própria companhia aérea, e que ao cabo de um trabalho feito por esse grupo se avalia se há viabilidade ou não de novos voos. Muito bem, a gente fica ansioso aí esperando a possibilidade de novas oportunidades para a aviação. Muito obrigado. Obrigada por ser a sua atenção. Obrigada por ser a sua atenção.